Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Carlos Augusto para fazer a leitura da sessão anterior. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente Valciaza. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 33ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 36 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Não havendo nenhum orador escrito, a presidência suspende a sessão. Presidente, eu vou fazer um pronunciamento rapidamente. Por favor. Rapidamente. Primeiro orador escrito é o novo deputado Carlos Augusto, que dispõe de 20 minutos. Eu agradeço a vossa excelência. 20 minutos. Pode falar à vontade. Presidente, quando eu cheguei aqui no parlamento, no meu primeiro mandato, salve engano, em 2019, a primeira coisa que eu fiz, ou uma das primeiras coisas que eu fiz, foi pedir, foi implorar por um batalhão de polícia militar em Nova Iguaçu. eu fiz isso, e me recordo muito bem, no dia 1º, salve engano, de março de 2019. eu o fiz em 2019, eu reafirmei esse compromisso em 2020, eu o fiz novamente em 2021, fiz em 2022, e agora estou fazendo em 2024. eu falo isso, presidente, porque... outro dia saiu na coluna de um jornalista que eu gosto muito, chamado Magna Vita, eu gosto muito desse colunista, sabe? ele é uma pessoa muito séria, ele fala coisas pontuais, coisas que acontecem, tem boas informações, e eu trabalho, eu respeito esse tipo de trabalho, até porque eu participo do SBT, e a gente acaba vendo quem é bom, quem não é bom, e ele é um Pelé. só que até Pelé perde pênalti. E eu reparei, porque ele é craque, eu reparei que ele, outro dia, publicou que o nosso colega aqui, Carlinhos BNH, como se tivesse descobrindo a pólvora, Carlinhos BNH fez uma indicação legislativa para fazer um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu. Como se tivesse, sendo o primeiro, eu, no caso, o respeito de qualquer forma, sendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, mas eu acho que nós tivemos uns dez na frente dele, sabe? Eu não sei por que que colocaram o Carlinhos BNH fazendo uma coisa que todo ano eu faço, todo ano. Mas, eu gostaria de pontuar aqui meu compromisso, dizer que é um compromisso repetido, que eu peço aos deputados da Casa para, juntamente comigo, humildemente, eu fazer parte deste coro, porque eu não entendo como o quarto maior município do Estado do Rio de Janeiro, não sei que praga é essa, que as pessoas não fazem um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu. Eu não sei se acham que não precisam de policiamento, eu acho que eles, eu acho que as gestões pensam que Nova Iguaçu não precisa de um batalhão. É o quarto maior município do Estado do Rio de Janeiro, é o vigésimo quarto maior município do Brasil, Val. E os caras não fazem um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu. E eu que trabalho segurança em Nova Iguaçu, eu que consegui o proeixo para Nova Iguaçu, eu que ajudei na Guarda Municipal de Nova Iguaçu, eu que consegui o segurança presente juntamente com outros deputados para Nova Iguaçu, eu me sinto até envergonhado. Por quê? Porque um policiamento preventivo em Nova Iguaçu, ele sai lá de mesquita, que, diga-se passagem, fazia parte de Nova Iguaçu, e agora é um município, ele sai lá de mesquita para fazer o policiamento de Nova Iguaçu. Se ele sair de mesquita, numa ocorrência policial, com a sirene aberta, até ele chegar no quilômetro 32, ele vai demorar, sei lá, uns 40 minutos. Aí a pessoa já morreu, a pessoa já está até enterrada. A pessoa já vai até para o enterro. A pessoa não tem condições de gritar socorro num assalto, porque até chegar uma viatura, mas a viatura já está policiando ali, chega mais rápido. É, esse deslocamento não é bom. Esse deslocamento não é bom. Então, respeito aqui o jornalista Magna Vita, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Se eu não respeitasse, eu falava, porque eu não devo nada a ele. Respeito muito o Carlinho BNH, mas quem pediu o batalhão para Nova Iguaçu fui eu. Eu pedi. Como pedi segurança presente para todo o Estado, que é um programa que ia acabar, mas que nós conseguimos manter. E o programa se alastrou para todo o Estado, graças a Rodrigo Bacelado, diga-se passagem também, e Cláudio Castro. Então, assim, a gente tem que dar nome aos bois, porque a gente, eu me sinto goleiro de time pequeno, Val. A gente vai jogar, toma perda de goleada, rapaz, mas de vez em quando a gente faz uma defesa boa, goleiro de time pequeno se destaca, né? Só perde de goleada, mas se destaca porque é tanta bola que ele defende tanto. É assim que a gente se sente. De cada dez demandas, a gente consegue uma, consegue duas, de cada trinta demandas, consegue três. E aí, as que a gente luta, consegue, as outras pessoas metem a caneta, não, não, não. Aí não. Pode ser meu camarada que nem o Carlinhos é, mas eu tenho que falar. A gente tem que juntar forças, não ficar tentando ter protagonismo, não é o caso dele, que ele é sujeito a um homem, mas a gente não tem que ficar tentando ter protagonismo numa coisa que todos nós queremos, que é segurança pública. Se já está ruim, do jeito que está, sem organização fica pior. Você vê, se a gente pegasse e colocasse um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, rapaz, se a gente dividisse, então, o policiamento com três minis batalhões, para o policial circular mais, que nem a gente faz com segurança presente. O segurança presente, Val, é o mesmo policial que não dá certo no batalhão, a gente coloca no programa dar certo, como se fosse um passe de mágica. Por quê? Porque a escala é diferente, tem gratificação. O cara fica com medo de perder. atende bem a população, policiamento de proximidade, que ajuda a senhora a atravessar a rua, que ajuda a senhora a carregar uma sacola, que ajuda o senhor a entrar no carro, que conhece o filho dos outros. Esse é o policial que nós queremos. E com o batalhão ficaria muito melhor. Então, estou falando aqui, porque fui eu, eu fiz a indicação legislativa do batalhão, que não foi atendida até agora, mas será 2019, novamente o fiz em 2020, o fiz em 2021, fiz em 2022, fiz em 2024, em 2013 eu só pincelei, então não conto. E é isso. O jornalista falou até que ia corrigir a matéria, mas não fez. Muita coisa na cabeça dele, toda hora o Rodrigo Abel ligando para ele, dando aquele bizuzinho, que é bom, todo jornalista tem que ter boa fonte. Eu não é, irmão, não é verdade? Jornalista que não tem boa fonte, é isso. Por mais segurança no estado do Rio de Janeiro, por mais organização de segurança no Rio de Janeiro, que esse novo secretário de Polícia Militar seja muito feliz, e que finalmente as pessoas que falaram que iam fazer um batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, que o façam, e parem de mentir, e de ficar de palhaçada com a população iguaçuana. Um abraço, muito obrigado, presidente. Valeu, Carlos Augusto, parabéns. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. É assim. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.